Oi, eu sou a Pômini e eu trouxe aqui o James pra gente fazer os personagens do circo digital no Avatar World Porque eu achei que ia ser muito divertido Fazer não, a gente vai conseguir Você acha que eu vou conseguir? Não, tu e eu tenho certeza que não vai Mas por que? Eu vou me esforçar tanto Mas não adianta, tu tem uma cabeça gigante, mas tu não lembra de nada Ei, isso é mentira, minha cabeça não é tão grande assim Vocês acham minha cabeça grande? Cabeçuda! Quem eu começo a fazer do circo digital? Tal, eu posso fazer você, eu posso fazer o Agatha Ah, pode fazer qualquer um desses daí, tu não vai conseguir Hum, tudo bem, então eu vou ver se eu consigo fazer você, pra mostrar como eu sei fazer direito Ah, tu não vai conseguir, tu pegou o mais difícil que sou eu Como assim você é difícil? Você é bem facinho Eu posso te deixar assim? Não, esse aí tá maior do que tu ainda Mas tá careca igualzinho Cala a boca! Olha, vamos começar pela cor de pele, olha, tem roxo igualzinho a sua cor de pele Tá, tá parecido Parece que ela tá afogada, isso sim E os olhos? Qual que é o olho do Jax nesse aqui? Esse aqui é quando você morre, né? Isso nunca aconteceu Achei! Olha aqui, igualzinho a carinha de malandro Não, não sei se eu gostei Por que não? Tá idêntico Não parece comigo não Como não? É verdade, eu tenho que tirar esse cabelo Você tem uma sobrancelinha de malvado Por que tudo em mim é malvado? Porque você é malvado Qual que é a cor dessa sobrancelha? É preta? É preto, é Vou deixar esse preto aqui, ó Tá bom, já certo Hum, será que já tá ficando parecido? Acho que não tem nada a ver ainda Temos que mudar essa boca Aqui! Esse sorriso tá idêntico ao seu, Jax Ah, até parece os dentinhos branquinhos Sou eu mesmo Oh, é verdade Você não escova os dentes Mas não tem como deixar aqui amarelo E se eu botar isso? Isso é pra tu, Pony Que pra mim o quê? É até da sua cor Tu é uma bebezinha Ah, nunca mais falei isso de mim Eu posso pôr isso aqui na sua cara? O que é isso? É tipo uma sombra no seu rosto Como se você tivesse apanhado Apanhado de quem? Eu bato em todo mundo daquele circo Hum, igual Idêntico Esse parece o teu cabelo Como assim, meu? Tá mais pro seu que careca Licinho aqui em cima E eu não sou careca, não Pronto, vai ficar careca, então Eu não sou careca Mas olha como tá igual Será que tem como melhorar? Isso eu pôs aqui Não, aí eu tô parecendo um velho Mas você não é velho? Não Tô achando que o Jack está mentindo pra mim Tô gostando muito não Tô parecendo um alienígena Sabe por que você não tá gostando? Porque eu não tenho as orelhas de coelho ainda Mas eu não sei se vai ter orelhas de coelho aqui Isso aqui parece umas orelhas de coelho Ah, isso parece o negocinho da Agatha E esse aqui? Tá meio pequeno, mas eu aceito, eu acho Achei! Ah, finalmente Ah, mas não dá pra mudar de cor Vai ficar rosa? Mas minhas orelhinhas são rosas Desde quando, Jackson? É, quando eu tomo banho elas ficam rosas Ah, eu acho que eu não quero ver você depois do banho Então você deve ficar horrível É, eu fico cheirosinho Eu nunca tive cheiroso É, falou lá Cabeçudo que nem tomou banho Caramba! Ó, chegamos na parte muito importante Vamos ter que decidir a sua roupa Talvez tenha aqui Eu achei! Ó aqui! Ah, é essa daí? Tem essa aqui também Mas acho que essa aqui é mais roxinha Combina mais com você E eu gosto das duas alças Você quer ficar grávida? Cala a boca, pô menino! Tira isso! Tira! Tira! Tirei! Tirei! Não precisa ficar com raiva Não tô com raiva Mas eu gostei da minha roupinha Eu não Você tá horroroso É, eu vim a concordar Não tá nada parecido comigo Eu vou até deixar você descalço Pra parecer mais ainda Bem melhor Mas ainda tô sentindo falta de alguma coisa Será que é porque tem orelha? Pronto! Agora é você É, agora eu sou um anjo Um anjo? Você tá ficando louco? Claro! Todo mundo tá vendo que é um anjo ali Eu já sei o que eu tava sentindo falta Do quê? É que você tava sem o pompom Olha aqui Meu pompom! Que bicho horroroso que você ficou Eu falei que tu não sabia me criar Pronto! Você está maravilhoso Olha você vindo ali Pô, menino, não tem nada a ver comigo Cabeçudo igualzinho Eu tô parecendo um alienígena, pô, menino Você tá bem demais Eu vou te deixar sentado aqui no banquinho Pra você pensar na sua vida Agora que eu fiz você Chegou a vez de fazer eu, não é? Não, essa aí vai ser fácil Hum, que corpo eu escolho? Pega aquela baixinha ali, ó Essa aqui? Mas isso é uma criança Ué, tu é criança Eu sou mais velha que você Ah, e a cor da pele? Eu sou bem... Essa daí tá boa Tô parecendo um fantasma Ok, eu vou deixar nessa aqui Só porque você falou E os olhos? Eu tenho uns olhos bem bonitos, né? Tipo esse aqui Você não tem espelho, né? Tenho sim Duvido muito Será que esses são meus olhos? Eu tenho esses cíliozinhos pontiagudos, não é? Pode ser esse daí, vai E que cor eu ponho no olho? Eu tenho duas cores no olho Eu não tenho como escolher isso Bota azul Eu tô tentando achar uma cor que combine aqui, ok? Será que não vai ter? Eu acho que não tem nem vermelho aqui Viu? Tu é tão estranha que nem dá pra te criar Você que tava falando que você tava parecendo alienígena Mas foi porque tu que me criou Não Vou deixar azul então É o que mais tem perto aqui Eu gostei desse daí E minha sobrancelha? Tu não tem, né? Claro que eu tenho Você tá louco? Eu nunca percebi Não, essa não é sua boca E qual que é minha boca então, Jack? Tem uma boca ali muito parecida com a tua Qual? A primeira ali, ó Essa aqui? É, essa é a tua boca Mas por que? Eu nunca fico desse jeito Eu tô sempre sorrindo desse jeitinho aqui, ó Tu nunca tá sorrindo, menina Tu sempre tá gritando E essa é a boca de grito Ah, eu vou confiar em você Mas se você estiver me enganando Você vai ver só Nunca que eu mentiria Eu tenho esses negócios na minha bochecha, não é? Tem, você tem E o meu cabelo Eu acho que vai ser o mais fácil Porque eu sou bem cabeluda Que cabelo? Tu não tem cabelo? Tu é calva Já tira isso aí, tira, tira Mas eu tenho cabelo sim Olha, e combina bastante comigo Tu tem aquele cabelo de vovó ali, ó Cabelo de vovó? É, esse cabelo aí, ó Calvinho O meu cabelo é esse aqui? Ponto Não, não é Ahn Eu não deveria ter chamado o Jack pra isso Mas por que não? Porque você não gosta de nada do que eu faço Olha, eu vou ter que escolher um chapéu agora Mas eu nem sei se vai ter chapéu de... De bobo Palhaça Palhaça não, é boba Que fofinho esse coelho Eu posso ser um pirata? Não, eu gostei daquele chapéuzinho ali Que tem um helicóptero em cima Um helicóptero esse aqui? É Ele tem duas cores, ó Ah, é verdade Pelo menos ele tem amarelo, vermelho e azul Igual meu chapéu E tem um helicópterozinho Então pode sair voando por aí Eu não quero voar Eu teria muito medo Agora chegou a vez da roupa Nunca que vai ter uma roupa parecida com a minha aqui Tem que ser uma roupa bem triste Que chama a atenção E essa daqui? Ela tem uns botõezinhos também Igual o meu É, pode ser, eu acho Ó, deixar vermelho talvez Eu pareço uma garçonete estranha Parece mesmo Tudo bem Agora chega a partir da calça O que será que parece aqui com a minha? Nadinha É, na verdade tu usa um short, não é? É, só que ele é um short coloridão Não tem nada colorido aqui Quem sabe é porque aí é roupa de adulto E tu tá na sessão infantil, não é? É, claro que eu não tô na sessão infantil Eu uso roupa de adulto também Olha aqui É, não combina contigo Por que não? Eu fiquei tão fofinha Ó, tem uma roupa de balhaça ali, ó Você tá falando disso aqui? Sim Que horroroso É, uma roupa de balhaça, igual tu Só falta você querer que eu escolha essa blusa aqui também Ah, pô, menina Esse conjunto tá muito parecido contigo É claro que não Eu sou muito mais linda do que isso Não, eu gostei desse jeito E as botinhas? O sapato? O que que eu coloco? Pode ser, eu acho que qualquer um deles Eu queria falar que eu tô muito feia Eu pareço maluca Na verdade, essa daí tá mais bonita do que tu Como assim? Você não me acha mais bonita do que ela? Não Ela tá mais bonita do que tu Ok, então Eu vou deixar desse jeito aqui Vai, tu tá bem bonita agora Eu acho que eu deixei com massa de fada, sem querer Olha a pô, menina ali Ei, por que que eu sou bem menor que você? Ué, porque tu é menor do que eu Mas eu sou muito menor que você É isso mesmo, tá certo? Pelo menos a sua cabeça tá idêntica Cala a boca Sua cabeça é maior do que teu corpo É claro que não Ó, vem cá, você vai ficar sentado com esse cara esquisito aí, então Não tem problema E tu vai pra onde? Tu é uma criança, tu não pode ficar sozinha Eu não sou criança, mas eu vou ficar aqui do seu lado Mexendo nessas revistas Pode ficar, então Tudo bem, agora que já tem você e eu Volta a Agatha, então Vamos fazer aquela boneca de pano Vai ser facinho Ela tem um botão no olho Deve ser muito difícil achar um olho pra ela Eu acho que não vai ter olho pra ela, não, viu? O que acha, então, da gente colocar esse aqui? Porque assim é como se ela só tivesse com um botão no olho Só que tá fechado Pode ser O olho dela é preto, né? É E esse aqui, então? Pode ser, é o mais escurinho A sobrancelha dela, ela vive com uma cara meio... Tanto faz, não é? Ela vive com raiva Tipo essa aqui? Pode ser, eu acho E ela tem o cabelo ruivo, então tem que ser vermelho Pode ser A boca dela é tipo assim, né? Ela sempre tá com essa boquinha fofa Ela tem uma boca parecida com a tua, pra falar a verdade E essa aqui? Isso, essa é a boquinha dela Mas por quê? Ela parece que tá com raiva, assim É a Agatha Ah, você é tão cruel, Jack E de cabelo? Parece um pouco com esse aqui É, um cabelinho de macarrão, é esse daí Olha a Agatha Viu? Como eu falei que alguma hora eu ia fazer igualzinho a alguém Mas é porque tu tá fazendo um boneco feio, então não é difícil fazer ela Você tá chamando a Agatha de feia? Tô Ah, você é tão mal, Jack Sabe o que tá faltando colocar? O quê? O lacinho na cabeça dela Tipo esse aqui, olha Verdade, eu tinha esquecido, ela tem isso Tipo esse aqui, ó É esse, é esse daí Se eu não me engano é azul, né? Dessa cor aqui Ou é essa? Acho que é essa cor aqui E ela usa um vestido Ela fica tão linda com os vestidos Esses vestidos estão muito chiques pra ela E esse? É bem parecido com o dela É, só que o dela é mais remendado, né? Esse daí tá inteirinho Ah, você quer dar roupa rasgada pra ela? A gente não tá fazendo ela Hum, mas ela arremendou, então a gente pode só ter fingido que deu uma roupa nova Tá bom, pode ser Ela tem um sapatinho Tem? É tipo esse aqui, só que da cor da roupa dela Então eu acho que não vai ter, não Será que tem uma meia? Ah, pode ser isso aqui Pode ser Ficou feio demais? É porque tu que tá fazendo, né? Ah, eu acho que eu vou deixar assim, então Prontinho Essa é a Agatha É, olha ela vindo toda chique e formosa Olha só como ela ficou extremamente fofa Hum, é, eu não gostei não Por que não, Jack? Se você não gosta de nada do que eu faço Do que que você gostar, então? É, tu não sabe fazer as coisas direito? E você sabe, por acaso? Claro que eu sei Eu sou o melhor em fazer isso Ah, é? Então você vai fazer isso pro seu canal, então Eu quero ver só Pessoal, agora o Jacks vai postar no canal dele Um vídeo criando personagenzinhos do circo digital Então entra lá no canalzinho dele E deixa bastante like aqui E comenta qual canal você achou que fez os personagens mais parecidos Eu vou ganhar Todo mundo sabe que eu sei fazer as coisas melhor do que a pome Então vão lá ver Vão lá no vídeo dele e comenta que o meu tá muito melhor Não tá não Deixa seu like, se inscreve no canal e tchau Tchau